Casa lotada hoje, hoje a gente vai estar falando de outros esportes que estão crescendo na cidade. E é por isso que eles vêm pra cá. Nós já não fomos no futebol? Fomos no futebol, né? Nós já tivemos lá no fisiculturismo, né? Que foi um sucesso ali no Cine Teatro Fênix e Apucarana. E agora, nós estamos aqui com a Jéssica Ariane e a Ludiane pra falar com a gente da primeira Copa Lalotex. Boa noite, meninas. Tudo bem? Seja bem-vindo ao programa do esporte. Tudo bem? Boa noite. Tudo bom? Tudo bem. Jéssica, como é que é participar desse evento? Como é que está a motivação de vocês, atletas? Olha, está bem legal. A gente está fazendo uma coisa bem legal. Está bem organizado. A gente conseguiu juntar aí bastante duplas com duas categorias. E está sendo bem... O beat de tênis é pra se divertir também, né? Jogar e se divertir. Ariane, tudo bem? Tudo jóia. Tudo jóia. 64 mil atletas, né? Que vão estar jogando de toda a região junto com vocês. Como é que vocês estão se sentindo aí nessa modalidade? Tem tantos atletas desse jeito participando com vocês? Então, o beat de tênis é muito legal porque ele é inclusivo, né? Qualquer pessoa consegue, mesmo que não tenha praticado esporte ainda, fazer esse esporte. Então, ele une muito as pessoas. E arrumar essas meninas e atletas pra jogar e dividir essa copa com a gente foi muito legal. Está sendo um desafio porque tem atletas que jogam muito bem. Então, tem jogos muito difíceis. Mas, vai ser sucesso, né? Já está sendo sucesso do começo até o final. Muito legal. E a nossa do meio é a Ludiane, né Ludiane? Tudo bem? Tudo bem e você? Pegou, está dando febre? Como é que é esse momento de você estar jogando, participando já de competição? Deu febre na cidade, é isso? Deu febre, total. É o que a gente fala, né? É um esporte que veio realmente pra ficar. E está sendo bem diferente. É o que a Ari falou, né? É um esporte que está pegando todas as idades, desde criança até pessoas assim, mais idade também, né? Então, é um esporte que está incluindo todo mundo. E o que a gente sempre fala, a parte mais legal, é que joga pais, filhos, maridos, com as esposas. Então, esse esporte vem crescendo cada dia mais. Mas, nesse momento é só vocês? Nesse momento é, nessa copa é somente o feminino, é só o público feminino daí. Mas existe aí, de repente, a coordenação deve estar fazendo aí, a esposa com a esposa, o namorado com a namorada, né? É um momento importante disso, né? Sim, porque eles vão acompanhar a gente, estão lá sempre torcendo pelos jogos, então é bem legal. Jéssica, faz tempo que você pratica? Eu faz um ano e um ano e meio, mais ou menos a gente começou, mais ou menos, um ano e meio. Começou assim, vamos ver como é que é isso, como é que é? É, então, quando começou a abrir a arena aqui em Apucarana, o primeiro começou, no caldo, na verdade, já tinha muitos anos atrás, as meninas já jogavam. Tem gente que já jogavam, tem gente que já jogava, a Arya já jogava, mas quando abriu a beat arena em Apucarana, foi quando começou mais a pegar, todo mundo começou a jogar e começou as aulas. E a gente foi, foi entrando de cabeça, porque é muito bom. Alia, quanto tempo você está praticando? Eu acho que eu das meninas, eu sou a mais antiga no beat tênis. Eu já joguei, já joguei um tempo atrás. Isso, existe, eu vou fazer uma pergunta, já que você jogou muito tempo, existe competição estadual, nacional, tem essas competições, que movimento, que eu andei acompanhando aí na internet, existe uma pegada muito grande, né? A gente aqui no Paraná é o FTP, né? É a Federação Paranaense de Tênis, que cuida tanto da parte do tênis quanto a do beat tênis. Então é o Paraná inteiro disputando pra ficar em primeiro, segundo, terceiro do ranking, né? Essas meninas que ficam em primeiro, segundo, terceiro, elas disputam copas representando o estado dentro do Brasil e tem campeonatos mundiais, enfim. O beat tênis virou febre de 40 graus mesmo, tá muito forte. Que bom, é muito bacana isso, Oriane. A febre chega de repente com o beat tênis e a Cidade Apucarana é a primeira Copa, parece que está acontecendo, né? Pra você que é um atleta da Cidade Apucarana, é gostoso, vocês estão participando, valendo pontuação, é diferente de você estar fazendo aquela brincadeira normal, do joguinho sem valer nada. Agora não, agora tem vale ponto, vale ranqueamento, é diferente? É diferente, é diferente e assim, é uma satisfação enorme, né? Pra nós aqui de Apucarana. O riso estar proporcionando essa Copa, né? Então assim, é bem legal, bem diferente. A gente tem o contato de ter, jogar com outras pessoas de fora também. Agora, Oriane falou, as minhas que jogam muito, né? Então realmente pra Apucarana está sendo bem vista e é um evento top. Realmente o beat tênis, ele cresceu muito e a mulherada vem com tudo, não é fácil não, viu? Eu vou acompanhar, eu vou assistir esse jogo. Vem pra cá, já vou voltar aí. Super pra aqui pra mim, Supermercados Alvorada, todo dia, dia de economia. Amanhã é terça verde, amanhã é dia de você comprar lá na feirinha e economizar. E muito lá nos Supermercados Alvorada de Apucarana. Supermercados Alvorada tem o melhor preço pra você. Onde comprar é um prazer. Aqui a economia do seu bolso é comprovada. No seu dia a dia tem supermercados Alvorada. Onde comprar é um prazer. Aqui tem o melhor preço pra você. No seu dia a dia tem mais Alvorada. Estamos de volta. Supermercados Alvorada, você que é aí do nosso distritão do Pirapó, Narciso esteve lá. Você que é do distritão do Pirapó, tem Supermercados Alvorada, Barra da Igrejinha, Barra Funda. Todo dia é dia de economia. Gente, lá o preço é muito bom. O prazo excelente. E você tem aquele entendimento todo ele especial de toda a galera que trabalha. A partir do Gainete, o seu Osmar, os gerentes, os funcionários, os atendentes. Todo mundo trabalha com amor e carinho no supermercados Alvorada, como sempre, pra atender você com aquele carinho todo especial. Tô aqui do lado com as meninas, né? Então lá, a Jéssica tá aqui, a Ludiane e a Ariane tá aqui pra falar com a gente. Esse trabalho todo de vocês que estão participando, deve ter alguém que tá ajudando. Quem vai falar aí do quem que tá patrocinando aí esse movimento de vocês nas quadras da Areia? Então, a gente vai fazer uma final agora também, no dia 16 do 12. Porque como é uma Copa, né? São dois meses de jogos. E a primeira fase, a gente já tá na terceira rodada. A primeira fase vão classificar oito duplas, né? E dessas oito duplas vão ficar quatro duplas pro dia da final. Inclusive, eu queria convidar todo mundo. Vai ser dia 16 do 12, na Beach Arena. Vai ser uma festa bem legal. Vai ter buffet, vai ter pagode, vai ter banda. Então, vai estar muito legal pra todo mundo aí poder curtir com a família. E prestigiar os jogos, porque daí na final só fica mesmo, né? As que conseguiram chegar lá. E fazer uma pergunta. Tem gente ranqueada aí, menina? E aí, Jéssica? É, eu jogo federação. É, ranqueada? Tô ranqueada, mas ainda tô... Mas tem gente boa vindo, participando aí com vocês juntos, que você já tá mais tempo praticando, né? Você sabe, aquelas li, vem ali, vai buscar. Tem, tem, tem. Muitas meninas boas participando dessa conta. Então, pessoal, conhecer. Quanto que é o jogo? É três sets, um sete? Vamos lá, pessoal, obtem-se. Como é que é? Igual mesmo fosse o tênis mesmo, normal de quadro, né? É, é... São um sete até seis, né? Quem fizer seis games primeiro, daí ganha o jogo. Ganha o jogo. Ou sete, seis games. Isso. É, pessoal se entender, pra gente saber como é que é as regras da competição. E lá tem punição, ó? Não tem punição nenhuma. Só a bolinha na rede, pinga na rede, cai do lado. É, vale também, não? É, a bolinha na rede vale, vale ponto. Vale ponto. Se passar na rede e pingar do outro lado, daí é ponto de quem... Se bater na linha é ponto. É ponto. É? Ah, então é. Se bater a bolinha na rede e pingar pro outro lado, é ponto. E dá canseira, não? Cansa demais. Tem que ter físico, né? Agacha, corre. Alonga, faz tudo dentro da quadra. Olha, gente. Então, aí tá o Riso aí, que fez aí essa... Tá aqui do meu lado o Riso, né? Olhando, ver se eu tô fazendo certinho, né? Se eu tô fazendo... Tá ali, quem é o... O Felipe também, tá ali do lado, né? É organizador, é atleta, não é? Só apoiador. Pagador moral. O Felipe tá ali. O Riso, ele entrou aí nessa competição por algum motivo. A esposa tá aqui, né? Tá jogando, né? Tá lógico, né? Claro, né? Então, o Riso movimentou a esposa e delizou o campeonato e tá aqui mandando ver aí, movimentando a cidade. Normalmente os jogos são toda noite ali, Lídia? Lúdia? É, Jéssica. Jéssica, desculpa. Os jogos a gente fez no modelo de poder... A chave entre as meninas, cada rodada elas decidem entre elas qual arena elas vão jogar e o horário. E a gente tem uma semana pra fazer os jogos daí. O jogo da semana, da rodada. Isso. Pra falar aí, tá acontecendo um campeonato aí de futebol, né, Riso? O pessoal marca o jogo, faz o resultado, entra com o placar, o Barretta falando, esse dia atrás, teve o clássico, né? Adriano Tic Tac com o mesmo formato, né? É o mesmo formato do campeonato, né? É duas categorias, como é que é ali a competição? Duas categorias. A gente tem a feminina D. Certo. E a feminina C. Duas categorias. Que engloba isso aqui? A idade e como é que é? Por ser categoria C, qual é? É qualidade de jogo, né? Qualidade de jogo. A gente começa, o beat tênis começa com a E, que normalmente são as iniciantes. Da E a gente passa pra D e assim por diante, né? Não existe essa Master Senior, igual o pessoal faz também, não. Existe a Pro, né? A Pro. Que tem hoje vários atletas que competem, né? Pelo mundo inteiro. Que ganham pra isso, né? Ganham bastante. É. Um pouquinho, né? É, todos assim, começam tudo assim no torneio, tá? Põe a fé, menina. No torneio, você vai pra Pro. É pra isso, né? É, o Riso, quando era criança, falaram pra ele que ia ser jogador de bola, até jogou no Cruzeiro. É, por aí que funciona, né? É, os caras falavam que era jogador de bola, né? Fomos fazer o que? Fui, né? Quem viu, 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 Riso. Não esquece, não. Meninos, eu vou dar sequência na nossa programação. Quero agradecer a vocês, a você, Riso, aí, pra tá trazendo todas as informações desse esporte que é praticado no Brasil inteiro e agora tá praticando na cidade de Apicarana. Eu lembro que o futebol, né? Eu lembro que o futebol, também o pessoal veio chamar aqui o Ângelo, a gente trouxe pra cá o futebol e foi legal, muito legal, motocross, kartcross, tudo isso é importante, não só o futebol. Então, as meninas aqui tá jogando com o beat, tênis, né, Jéssica? É gostoso disso, né, Jéssica? Ah, é muito bom. É, igual ela falou, ó, pega toda a família, é um ambiente gostoso, familiar, muito bom. Depois do joguinho também tem aí o churrasquinho, escovo, tem sempre, tem uma cervejinha, geladinha. É importante isso, né, Riso? É importante, né, é importante aí as pessoas se encontrar no esporte aí. Parabéns, boa sorte pra vocês, espero que eu esteja lá na final e vocês estejam lá disputando, viu? Gostaríamos só de agradecer. Com certeza, fica à vontade. Com os nossos assinadores do evento, a Trivor, Trivor Joias, que tem acessórios maravilhosos, maravilhosos e lindos. A gente tá aqui de Trivor, ó. A Lua, né, que veste aí as nossas atletas. Temos a Royal Face, a Pucarana Autopeças. Pucarana Autopeças. E da Saria... Multividros. Multividros. É, Arroz Grão Classe A. E a Eloísa Balan, farmacêutica e tricologista. Beijo, Elo. Muito obrigada, gente, pelo apoio. Obrigada. E a Lotex, você partiu no resto? Você vai no resto. Ah, tá, entendi. É o marido, o que o marido tem que fazer pela esposa. Fazer alguma coisa também, né? Não é só ficar lá batendo palma, né? E o pessoal que tá curtindo aí. Então, gente, os jogos acontecem de que dia? De segunda, terça, não tem dia? É só nos finais de semana? Pra gente ir. Tem que acompanhar o nosso Instagram. Instagram da Copa. O pessoal consegue acompanhar o horário dos jogos, né? O local. E o local das vias, gente. Então, não tem dia. Qualquer dia é dia de Copa. É só acompanhar no Instagram. Toda semana está rolando os jogos, né? E a premiação também é boa, né? Ah, verdade. A premiação, gente. A gente queria uma premiação de pró, né? Porque a gente é amador, mas a gente quer jogar que nem pró também. Aí, toda a inscrição foi direcionada só pra premiação. Então, o primeiro lugar das duas categorias ganha R$ 2.000,00. O segundo lugar R$ 1.300,00. E o terceiro lugar R$ 600,00, mais os brindes, os prêmios dos patrocinadores. Tá certo. Tá aí, gente. Passamos a informação. Em dezembro tem a grande final. Gosto de agradecer mais uma vez aí a presença da Ludiane, Ariane e Jéssica, tá? Obrigada. Agora a gente vai pro intervalo, né? Vamos pro intervalo, Edson, aí com as meninas ali, né? Agradeço você, tá? Jéssica, que tá aí junto com a gente. Agradeço você, Ariane. Agradeço você, a Ludiane, aí, por estar aqui dando aí um up pra nós como é que é a modalidade. E boa sorte na competição, tá, gente? Obrigada.